E obstrução do direito de locomoção, que é um direito constitucional. Você já tem o nome dos conduzidos? Não, só vocês pegando em delegacia. Eu perguntei com isso. Lá na Vila Maranhão, os moradores... Então, vai dar a cópia daqui. Lá na Vila Maranhão, os moradores... É que eu tomo um avanço de falta de segurança, que eles sejam com treinatriz metaforretrada, que a viatura... Nada disso. Nada disso. Isso é só protelação. Deixa eu terminar aí. Peraí, deixa eu já ser inclusive os pleitos dele. Negativo, não existe isso. Existe o seguinte, a viatura da Vila Maranhão baixou, mas, mesmo assim, em nenhum momento a viatura saiu de lá. Viatura, inclusive, às vezes, até de outra área, está indo para lá fazer a coberta. Então, não há motivo para isso. Inclusive, nós estamos até adesivando a viatura com o próprio nome da Vila Maranhão, porque a viatura da Vila Maranhão foi baixada. Isso aí é o pleito. Sobre o trailer, o trailer que foi retirado de lá estava em situação indigna do policial trabalhar. Não havia como deixar. E essa situação de trailers hoje é um equipamento considerado superado, já que o trailer hoje está simplesmente cuidando apenas de um raio muito pequeno de atribuições. Porque se você sai para a ocorrência, eles podem depredar o trailer. Se você permaneça, vão dizer que o policial se omitiu. O trailer, para que ele opere, 100% ele tem que ter o homem, o raio transeptor e a viatura. Isso não estava acontecendo lá, é superado. Lá que tem que ter mesmo a viatura, que lá está. Não foi retirado em nenhum momento.